Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Esse vídeo aqui é para falar um pouco sobre um pequeno short, acho que é esse que se chama, aqueles videozinhos de um minuto, que eu coloquei no meu canal, e tem por tema, a Bíblia foi escrita por católicos e deve ser interpretada por católicos. Quando eu disse isso, apareceu inúmeros protestantes lá que se escandalizaram com essa frase. Por quê? Porque começaram a dizer, Oxem, a igreja passou a existir ali por volta do ano 30, quando Jesus, ali em 30, 32, quando Jesus pergunta aos apóstolos quem é o filho do homem para os homens, e alguns dizem que é Elias, outros dizem que é profeta, outros dizem que é Jeremias, e ali Jesus diz, e para vós? E Pedro, cheio do Espírito Santo, iluminado pelo Espírito Santo, vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali Jesus institui a igreja, institui. Jesus ali fala da edificação da igreja na fé de Pedro, na pessoa de Pedro ali, Pedro, primeiro Papa. E a igreja só vai nascer em Pentecostes, depois da ressurreição, quando o Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos, fazendo-se cumprir a profecia de Joel. Eis que nos fins dos tempos eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos terão visões, os vossos anciões sonharão, e coisa e tal. Como a gente já sabe desse versículo. Então ali, em Pentecostes, nasce a igreja. Nasce a igreja, a igreja nasce. Só, meus amados irmãos, que as pessoas começaram a dizer, oxem, se a igreja nasceu em Pentecostes, foi instituída ali na proclamação de fé de Pedro, Jesus institui a igreja, e a igreja nasce em Pentecostes, e de Pentecostes a igreja começa a peregrinar pelo mundo, e a fazer missões, e ali nasce a igreja. Como é que a Bíblia foi escrita por católicos, se o Antigo Testamento foi escrito antes que a igreja existisse? É porque as pessoas estão pensando a igreja com o olhar humano, e apenas olhando a igreja naquilo que a igreja é visível. A igreja é muito mais invisível do que visível. Veja o que diz a Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a igreja do Conselho Vaticano II. No parágrafo 285, vai dizer o seguinte, isso aqui é extraordinário. Por livre designo de sabedoria e bondade, o Pai Eterno criou o mundo, e chamou mulheres e homens para participarem da vida divina. Embora tenham pecado em Adão, Deus não os abandonou, proporcionando a todos o apoio indispensável à salvação, em vista do Cristo Redentor, imagem do Deus invisível e primogênito de toda criatura. Colossenses 1,15. De fato, desde sempre o Pai previu e predestinou todos os escolhidos a se tornarem conforme a imagem de seu filho primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8,29. Então veja, a igreja não nasce ali em... A igreja não passa a existir ali em Atos dos Apóstolos. A igreja nasce ali. Nasce. Nasce. Mas é como uma semente. Eu queria que as pessoas pudessem entender isso. É como uma semente. Por exemplo, um jambo. Vamos pegar o exemplo de um jambo. Você pega um jambo ali, você come o fruto, fica aquela semente do jambo. Você olha para aquela semente, você vê o quê? Somente a semente. Mas você não vê o germe da semente que está no centro, no miolo da semente. Então se você pega aquela semente e você coloca debaixo da terra e você rega ela, vai demorar alguns dias. Mas aquele germe da semente, ele vai germinar. E quando ele germinar, você vai ver a pontinha ali, o primeiro brotinho daquela árvore. Certo? E vendo aquele primeiro brotinho, você começa a perceber que ali já está nascendo a árvore. A mesma coisa aconteceu, meus amados irmãos, com a igreja. A igreja, como semente, ela estava no coração do Pai antes que o mundo fosse criado. Por quê? Porque Deus quando pensou, eu estou usando a expressão pensar para a gente entender, Deus quando pensou em criar o mundo, Deus previu, não é previu porque ele olhou no corredor da história, como muitos dizem, porque na eternidade, passando uma linha aqui, essa linha designa o tempo, o início das coisas criadas. Mas antes que o mundo fosse criado, na eternidade, quando Deus pensou em criar o homem, Deus previu que o homem, na pessoa ali de Adão e Eva, iria pecar. e pecando, Deus não os abandonaria, que eu estou falando futuro, porque Deus ainda não criou nada, ainda estamos na eternidade. Deus vendo que Adão e Eva iriam pecar, diz a constituição dogmática, Deus não os abandonou, proporcionando a todos o apoio indispensável à salvação. Então Deus previu a queda, mas mesmo assim, por um designio de amor, Deus quis criar o homem. Por quê? Porque Deus já tinha traçado, antes da criação, um projeto redentor, um projeto de salvação. E esse projeto de salvação, está lá, está nele, a igreja. A igreja, a igreja que existia como semente, no coração do pai, antes que o mundo fosse criado, a igreja que foi plantada, podemos assim dizer, plantada, no mundo e na história, no momento da queda de Adão e Eva, ali Deus planta a semente, da igreja, que já é a igreja, mas de forma ainda invisível, Deus planta a semente da igreja ali, em Adão e Eva. E veja o que diz a constituição dogmática, vai dizer assim, ao mesmo tempo, estabeleceu que todos os fiéis a Cristo, se reunissem na santa igreja. Estabeleceu, Deus estabeleceu, que todos os fiéis se reunissem em Cristo, na santa igreja. Diz-se por isso, se diz por isso, que a igreja foi esboçada. Sabe o que é esboço? Esboço é quando você vai fazer um desenho, e você faz aquele desenho, com riscos bem suave, bem leve, bem fino, a ponto de que, se uma pessoa comum, olhar para aquele esboço, a pessoa não vai compreender nada, não vai entender nada, vai ver somente alguns riscos, quase que apagados, e não vai compreender nada, não vai enxergar o que está ali. Mas a pessoa que fez o desenho, que fez o esboço, melhor dizendo, sabe qual é a imagem que vai sair ali, qual é o desenho que vai brotar dali. Porque, na verdade, o desenho já está todo no esboço, só não está visível para todo mundo. Então, quando Deus, quando o compêndio, a constituição dogmática diz, disse por isso que a igreja foi esboçada, desde as origens do mundo. Então, desde que o mundo foi criado, Deus já havia feito o esboço, já tinha plantado a semente da igreja. Só que aquela semente que foi plantada, no germe da semente, contém toda a potência, toda a potencialidade para a igreja se tornar grande. Então, veja, disse por isso que a igreja foi esboçada, desde as origens do mundo, preparada de modo admirável pela aliança antiga, que está na base da história de Israel. Então, veja, desde as origens do mundo, a igreja foi plantada como semente, foi esboçada na antiga aliança. Ali, naquele povo da antiga aliança, já estava a igreja esboçada. Só que ninguém vê. Se você olha, você vai ver o quê? Você vai ver o povo de Israel. Se você olha com o olhar humano, carnal, como era o olhar simples e puramente raso, que Lutero sempre usou para interpretar as coisas, você olha para a antiga aliança, você olha para o povo da antiga aliança, você vai ver a igreja? Não, você não vai ver a igreja. Você vai ver um povo, você vai ver doze tribos, que lutam pela sobrevivência, e que Deus luta em favor deles. Mas você não vai ver a igreja. Só que, meus irmãos, que a igreja está lá. Se você pegar Apocalipse capítulo 12, você pega Apocalipse capítulo 12, a visão da mulher e o dragão. A igreja católica entende aqui duas, duas, tem duas interpretações aqui que a igreja faz. A primeira de tudo, essa mulher é a igreja. Essa mulher é a igreja. A igreja aqui no Antigo Testamento. A igreja no povo de Israel. A igreja esboçada. A igreja semente plantada na antiga aliança. E essa igreja, essa mulher, ela vai dar a luz ao Cristo. Certo? Essa igreja vai dar a luz ao Cristo. Vai dar a luz ao Messias, que é o Redentor da humanidade. Só que, essa mulher que é dita no livro do Apocalipse capítulo 12, é a igreja. A igreja que gera o Messias. Mas como é que a igreja gera o Messias, se é o Messias que edifica a igreja? Então, que igreja é essa? A igreja que está como esboço, como germe, como semente, na antiga aliança. Entendeu? Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Então, aquilo que a Constituição dogmática diz. Veja. Diz-se por isso que a igreja foi esboçada desde as origens do mundo, preparada de modo admirável pela aliança antiga que está na base da história de Israel. Aí, vem agora. Constituída nestes últimos tempos, o tempo de Cristo, manifestada pelo dom do Espírito Santo, ali em Pentecostes, veja, constituída, Deus constitui, ali na pessoa do Filho Jesus, constituída nesses últimos tempos, no tempo messiânico, ali Cristo constitui, edifica, institui a igreja, e manifestada pelo dom do Espírito Santo em Pentecostes. Então, como semente ou como esboço, a igreja existe no coração do Pai. Depois, ela é plantada ou esboçada de maneira mais, como é que eu posso dizer, eficaz no povo de Israel. Depois, ela é edificada, edificada, como se estivesse germinando ali na instituição quando o Cristo institui a igreja. E ela se torna a igreja visível, se torna árvore, ali em Pentecostes. em Pentecostes. E ao nascer em Pentecostes, aquele broto, veja o que diz a constituição dogmática. Dogmática. Constituída nesses últimos tempos, manifestada pelo dom do Espírito Santo, mas que só estará terminada no fim dos séculos. Então, veja, a igreja foi projeto de Deus no coração do Pai, foi plantada na antiga aliança, ela já estava lá oculta, escondida, podemos assim dizer, como uma semente debaixo da terra ou como um esboço de um desenho ou de uma pintura aonde as pessoas olham, mas não conseguem enxergar, mas o autor daquela arte, aquele que iria pintar o quadro, Deus vê o esboço e sabe que ele está lá com toda a potencialidade para se tornar aquele grande quadro, aquela grande pintura. Então, no Antigo Testamento ela já está lá, a igreja já está lá, só que você não consegue ver porque você pensa em igreja prédio, parede, ou você vê a igreja simplesmente como instituição hierárquica, mas a igreja vai além disso, a igreja é a união, é, vamos dizer assim, o, 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 como é que eu posso dizer, o redio, o redio do povo eleito. E veja, então, lá no Antigo Testamento ela já existia, no Novo Testamento em Cristo ela é plantada, ou seja, ela é edificada, em Pentecostes o brotinho da igreja nasce, e a igreja é essa árvore que vai desde Pentecostes até os dias de hoje vai crescendo e está crescendo, lembra da semente, a fé, a exemplo da fé, uma semente de um grão de mostarda que cai na terra e é pequenininho, mas depois ele vai se tornando grande, assim a igreja, em Pentecostes a igreja germinou, a igreja brotou e de lá para cá ela vem crescendo, se tornando uma árvore imensa, só que a Constituição vai dizer, mas esta árvore, mas que só estará terminada, essa árvore só vai terminar, está pronta para ser colhida no fim dos séculos, então quando acabar a história humana, aí a igreja será completamente constituída, podemos assim dizer, a igreja estará plena com todos os seus membros, e aí sim, aí vai acabar, vai acabar, não vai mais ter essa necessidade da igreja estar crescendo como uma árvore, e veja como conclui a Constituição, é o que ensinam os santos padres quando dizem que todos os justos, do primeiro ao último, desde Abel, ou mesmo desde Adão, estarão reunidos, formando a igreja junto ao Pai, então a igreja é, sempre foi, como dizem os santos padres da igreja, como está aí na patrística, para todo mundo tomar conhecimento, a igreja existe, veja, é o que ensinam os santos padres quando dizem que todos os justos, do primeiro ao último, desde Abel, ou mesmo desde Adão, desde o primeiro homem, estarão reunidos, formando a igreja junto ao Pai, então é por isso que eu disse que mesmo os escritos do Antigo Testamento e os escritos do Novo Testamento, todos foram escritos por católicos, por membros da igreja, a igreja visível que nasce em Pentecostes e a igreja invisível, e aqui eu não estou falando de uma igreja meramente espiritual, da igreja invisível que já existia na Antiga Aliança, o povo de Israel, meus irmãos, o povo de Israel é a igreja, só que em forma de germe, em forma de germe que sai da semente, que brota, ou em um esboço, em um esboço de uma arte que será plenamente visível no fim dos tempos, quando todos os membros da igreja estiverem reunidos na glória eterna junto com o Pai. Então, por isso que você possa entender o que eu quis dizer, porque infelizmente as pessoas têm uma visão míope, uma visão meramente humana, uma visão parecida com a visão de Lutero, e não era de se esperar dos seus seguidores. Uma visão da igreja meramente estrutura, predial ou pessoa física. Aquelas pessoas que ficam ali, infelizmente, as pessoas visíveis, os membros da igreja e principalmente os mais frágeis, as pessoas que pecam, não é isso. A igreja existe desde toda a eternidade como semente no coração do Pai, plantada no povo antigo, na antiga aliança, e ali está, esboçada e instituída por Jesus e germina nos apóstolos em Pentecostes. E dali vai crescendo, crescendo, crescendo e ainda não está completa. só findará, só acabará a igreja quando Deus Pai chamar a todos os escolhidos para estarem com Ele. Deus abençoe você. Por isso, a Bíblia foi escrita por católico, por católicos e deve ser interpretada por católicos. Ou seja, foi instituída pelo Espírito Santo, ou melhor, foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo, inscrita por católicos e deve ser interpretada por católicos que são inspirados pelo mesmo Espírito. Deus abençoe você e até a próxima, se Deus quiser. E viva a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Viva a igreja una, santa, católica e apostólica.